Olá pessoal do canal Pumar Alex Colatino, mostrando aqui para vocês a enxada mágica essa foi uma invenção que eu fiz com uma lâmina de roçadeira ela já serve de enxada para capinar e um ranchinho, um ansinho de puxamato muito fácil de fazer, uma lâmina de roçadeira velha que já não se usa mais igual essa daqui, ela já é inclinada, bem amolada, ela corta muito e vou demonstrar para vocês eu emendei o cabo aqui, isso aqui são tubos de cadeira velha, igual aquela ali cortei e soldei e fiz aí uma lâmina de roçadeira velha se você não quiser um cabo todo de ferro, você pode deixar um tubo até aqui uns 15, 20 centímetros aí você encaixa um cabo de madeira aqui dentro e coloca dois parafusos, certo pessoal? e veja aí ó, que maravilha, ela já tem a inclinação correta, 45 graus para você capinar e aqui não passa mato, vou demonstrar aqui para vocês rapidamente essa invenção que ficou uma maravilha, para poder capinar, limpar um pouco o terreno bom pessoal, vou demonstrar para vocês aqui ó, nesses matinhos aqui que a gente geralmente roça e nasce tudo de novo, então quando o mato estiver pequeno assim ó, e você não quiser roçar só dá uma capinada, mas a enxada convencional, ela junta muita terra e vai ficando assim ó, esses montes desagradáveis olha ali na frente ó, aí você capina, depois você junta o mato, olha o bolo de terra que fica aí no terreno todo, olha aqui mais ó, olha lá, vai ficando esses morros de terra, isso aí é ruim, tem que esperar secar para depois separar a terra do mato ó, mais um bolo ali ó, então agora eu só estou mente roçando o pomar a enxada mágica serve para tirar esses matinhos assim ó, eu vou arrancar essa parte aqui para vocês, ela é dois em um, ali ó, em volta das plantas uma demonstração rápida aí ó, de como que ela, ela funciona ó, você vai arrastando aqui ó chega aqui mais perto, vou olhar, vou mostrar, acho que não está nem aparecendo direito ó e ó, só a enxada está puxando para trás ó, com esse movimento, é que está um pouco molhado mas quando está seco, é melhor ainda ó, e a gente ó, puxa o mato, com essa outra parte ó, separando ó, vem acompanhando aqui onde está inchada filho olha aí ó, ao mesmo tempo que vai limpando, vai juntando o mato essa parte lá, olha aí ó, 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 olha aí Bom, em apenas dois ou três minutos de serviço, já terminei uma área aqui, ó. É... Tirar esse capim. Aqui, ó. Ó, capim bem grande e, ó, só puxando pra trás, ó, vai saindo tudo, ó. Não precisa fazer força, ela corta com puxada, dá duas, três puxadas. E, ó, já junto o mato, ó, vou jogar até nesse buraco aqui, ó. 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 Olha aí, ó. Poucos segundos, ela limpa, só puxando e o mato passa aqui por dentro. Tá filmando? Ó. Uhum. Vai acompanhando aí, ô. Ó. 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 Bom pessoal, em poucos segundos Tá aí limpo aí Nossa inchadinha aí, junto o mato Depois eu vou separar a terra do mato E aqui você pode Também Jogar fora esse mato Com a própria inchada Aí ó, separando Não precisa de duas ferramentas Apenas uma ferramenta Você faz o serviço Talvez eu vou botar mais duas Pra ficar mais fechadinho os ganchos Mas pra mato maior Fica excelente Olha aí Com a mesma ferramenta Você faz os dois trabalhos De capinar E de juntar o mato Ou jogar fora No carrinho Ok Pode fechar Veja que Em apenas dois ou três minutos Eu limpei uma área aqui ó De dois metros por um Limpei em volta ali É ótimo pra limpar em volta Das plantas que tem pneu Olha aqui ó Pé de pinha tava cheio De mato em volta Tudo limpinho Olha lá, pézinho de mamão Tava um monte de capim Isso aí facilita Se você não tem roçadeira Depois eu vou terminar De limpar o restante Olha aí E depois vamos tirar o mato Ok pessoal Todos muito obrigado Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus E aí Fiquem todos com Deus